O dia do jornal de terça-feira Padre Fábio de Melody vai emocionar você em shows e eméditos no Mataulso Padre Fábio de Melody no Mataulso Línguas, cadeira abrindo por 250, cadeiras 200 Arquivo de cabeça central 150, arquivo de cabeça lateral 50% de desconto Para idosos e estudantes 20% de desconto Para assinantes do jornal do CINOS 10% de desconto Para agências de turismo pacotes Vendas a quarta-feira, 7 de dezembro, às 11 horas Ex-programada Borges de Medeiros, 411, gramado e grande do sul Abra-se-ra dos portugueses Taxa e carro, por a metade do preço Perdoa o mercado do dia E o mercado super está sempre Está fazendo 20 anos E está tudo parado Tchau Tempo de gravar 9 graus Amanhã situation 2 meia 28, 4 feira cardiac, 12 Quixta-feira 17, 17 para cima 27, 6 feira 17 e 27 anos E nas 14 das 19 da série Sábado 19 e 22 anos E hoje quer dizer 18, caras Tarde, 28, noite Estrelado, Aranha, 15 para cima de 31 graus, Caio, 15,31 graus, Serra, 11,28 graus, Porto Alegre, 15,31 graus e Vitoral, Norte, 16,31 graus.